Gente, olha que lindo, eu vim aqui na Havan com a minha mãe, ela veio comprar uns presentes de dia das mães e aí nós estamos aqui nessa loja, ó, na D Cacau. Gente, que loja linda, olha que legal, nossa, olha as barras. Aí é por grama, gente, a cada 100 gramas. Nossa, é linda a loja, aqui dentro da Havan. Olha cada coisa legal pra presente, né? Legal, né? Olha que linda. Que gostoso. Olha o licor, licor de cacau. Gente, entramos aqui na Havan agora, ó. E logo de cara aqui, olha o que a gente encontrou. Prato de bolo com pé. Dá uma olhada nesse prato, gente. Quando chegar em casa eu mostro pra vocês. Ele tem 30 centímetros, é uma louça super pesada, toda trabalhada por R$29,90. A gente pegou um aqui, lógico, né? A gente não é boba nem nada, já pegamos um desse. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Aí, nós viemos aqui. Tchau, tchau. Ela trabalhou aqui, ó, Gabriela, pra você matar a saudade da sorveteria É bem aqui em frente ao Taust, ó Hum, gente, olha que delícia Olha, pode filmar, né? Olha aí, Gabi, pra você matar a saudade, tô aqui na sorveteria Ó, gente, tem até casquinha, ó, tem tudo, olha que delícia Hum Gente, tem um sorvete aqui de churros que é maravilhoso Olha esse mousse de maracujá, frutas vermelhas Nossa, esse daqui deve ser perfeito, hein? Olha isso, fetigatô, gente Nossa, que paraíso, né? Ó, esse daqui eu já experimentei Iogurte, maracujá e morango E esse daqui é abacaxi, limão e uva E eles são um preço muito bom, ó R$14,90 Ó, gente, de creme R$15,99 Esse daqui, ó, é que eu falei pra vocês Que é de churros Olha isso daqui, que perfeito E olha o valor, gente É muito bom o preço, muito bom mesmo Deixa eu mostrar do outro lado pra vocês Olha aqui, ó, ninho trufado Torta de limão E esses daqui tem passas ao rum Chocolate E tem de coco Nossa, abacaxi ao vinho Beijinho Torta de limão Gente, chegamos aqui na Gabi, ó Nós vamos lá colocar o lençol na cama dela Deixar bem organizadinho, bonitinho Pra ser de surpresa, sabe? Na hora que ela chegar Presta atenção, gente, nesse antes, né mãe? Olhem bem esse antes E falta pôr a cortina aqui Gabriela, hello, viu? O próximo passo é a cortina Mas olha isso, gente Put your legs up If you want no more We let the beat rock Across the dance floor We gotta move Wait a bit of time to go Lost in space Soap, a hero fight is low Put your legs up If you wanna go Close your arms out And shake the sun We gotta move We follow the tempo Gotta take it, ice Gotta let it roll There's a hundred different words How to spend up all your day We're gonna make waves We're gonna make waves Out of the new day We're gonna make waves We're gonna make waves Out of the new day 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 Out of the new day